Os gols da rodada, os melhores lances e os destaques do esporte, você ouve aqui. E a venda de ingressos para o clássico Rei da Amazônia já está sendo feita pelas duas equipes que estarão disputando o jogo. Clube do Remo e País Sandu estão vendendo os ingressos, as arquibancadas estão custando o valor de R$ 60,00 e as cadeiras estão custando o valor de R$ 120,00. Lembrando que só seu torcedor das equipes tem entrada garantida no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. Jogo que acontece no domingo, dia 4 de fevereiro. Informou ao Grupo Marajoara, Arthur Souza. Você conferiu Esporte News. A informação relevante, primeiro aqui. Toda a informação atualizada em aprovínciadopará.com.br Jogo que acontece no domingo, dia 4 de fevereiro. Jogo que acontece no domingo, dia 5 de fevereiro. Jogo que acontece no domingo, dia 4 de fevereiro. ��� 3 de fevereiro. ventaelin.com.br